Minha amiga, minha coisa linda! Bora testar produtos! Hoje nós vamos de Eudora! Eudora Nina Secrets, que eu amo, sou apaixonada nela, vocês sabem! Se você é uma revendedora, se você é uma consumidora, se você ama a Eudora, quer conhecer os produtos da Nina Secrets, já deixa o like do amor, se inscreve nesse canal cheiroso, minha amiga, se inscreve, vira por aqui. Aos pouquinhos, tô comprando as coisinhas dela, né, porque a gente sabe que não é barato, mas tô comprando aos poucos e vou estar sempre mostrando pra vocês aqui as novidades, os lançamentos, a qualidade dos produtos e vindo aqui com a minha real sinceridade, né, que você sabe que eu sou a sincerona. Bora começar esse vídeo! Bem, de novidade que eu comprei esses dias foram o Bruma, ó, a caixinha dele tava por aqui, gente, eu não sei mais onde eu botei, mas ó, Bruma Nutri Fresh da Nina Secrets, olha só que coisa mais rica, gente! E comprei também, pra nem abrir ainda, a máscara de cílios Super Up, olha só, tá na caixinha, tá na caixinha, tá? É que esse daqui que eu maquiei umas amigas minhas que foram madrinha, e aí eu usei nelas esse daqui, ó, mas elas falaram que duraram super bem, durou super bem a maquiagem, eu passei antes e passei depois nelas, e elas falaram que durou super bem a maquiagem, foi ótimo, mas em mim eu ainda não usei, tá? Esse daqui, né, a máscara de cílios que nós vamos testar hoje também, a esponjinha eu também já tenho, mostrei pra vocês lá no Instagram, e mostrei aqui também, já tem um tempinho que eu comprei a esponjinha, mas ainda não testei com vocês aqui no canal, eu acho que ainda não testei, ela é muito boa, ó, tá meio manjadinha assim, ó, porque eu tô usando ela desde sempre, acho que não chegou, eu não paro de usar, essa esponja aqui é muito boa, é uma esponjinha muito boa, tá? Então eu vou usar ela também, e vou usar a base da Nina Secrets, que vocês sabem que eu não gosto tanto dessa base, porque ela é bem hidratante, minha pele é oleosa, mas selando a base com pó depois fica ok, tá bom? Mas ela é uma base hidratante, não é uma base sequinha não, então eu uso pouco ela, mas vou gravar pra vocês mesmo que eu uso mais, então eu vou usar ela hoje também, tá bom? A minha cor da base, deixa eu ver, 75, tá? Cor 75. Bom, vou começar, eu que não tiver aqui pra terminar a maquiagem, eu vou usando o que eu já tenho, mas também da Eudora, tá? Mas da Nina, são esses produtinhos aqui, ó, maravilhosos! Muito feliz que aos pouquinhos eu tô comprando as coisinhas da Nina, né? Tô louca na paleta de sombras, gente, mas é muito caro, gente! A pobreza da pessoa aqui, gente, é muito caro, eu acho caro, eu não sou rico igual vocês não, eu acho caro. Vamos começar, vou borrifar aqui o Bruma Nutri Fresh, ai que delícia, no meu rosto todo. Nossa, gente, parece um perfume de tão cheiroso que é. Ó, o rosto fica bem úmido, vou esperar secar. Nossa, é muito cheiroso! Ó, vou pegar meu leque e vou ajudar ele a secar aqui. O meu rosto fica cuidado, tá? Tava hidratado já, com a minha rotina dia. Agora eu passei esse Bruma, que ele é muito gostoso, espalha bem, sabe, o borrifador dele, ele não fica só, é, num lugar, sabe? Ele consegue espalhar bem pro todo o rosto, ó. Muito cheirosinho, muito leve. Ai, que delícia, eu amei isso daí, gente. Muito gostoso. Ó, já secou, fica sequinho. Adorei! Eu vou dar umas borrifadas também aqui, ó, na esponjinha, embora a minha já tá úmida, mas eu vou borrifar mais um pouquinho. Ai, que delícia, gente, que rico! Tô me sentindo rica. Tá, vou pegar a base na Nina, cor 75. Vou passar tudo com vocês. Ó, vou colocar uma quantidade mais ou menos. Acho que assim tá bom. Ó, esse tanto de base. E vou agora começar a espalhar, vou acelerar o vídeo. Ó, eu espalhei. Essa base, ela tem uma cobertura muito leve. Até porque ela é uma base que dá pra você ir construindo camadas, tá? A Nina deixa isso bem explicadinho. Ela fala que essa base é uma base que dá pra sair construindo camadas. Você faz uma camada, depois você vem com mais um pouquinho, constrói outra, tá? Ó, eu coloquei só mais uma gotinha da base. E ela é hidratante. Ela não é uma base mate. A Nina já fala, né, gente? Hidrablow. Eu que não me dei conta, fui na Calor da Emoção, por ser da Nina, e comprei. Mas eu não compraria outra dela, não. Tá? Tem resenha dela aqui no canal, aqui na playlist Eudora. Tem resenha só da base. Mas ela é boa. Pra quem tem uma pele seca, pra usar no inverno, o inverno tá chegando aí, ó. Aí vai ser uma base boa pra usar. Ó. Aqui tem uma pele madura, pode usar essa base. Também é bom, porque tem pele madura. Olha, ficou assim. Passei a base, passei a bruma. Agora eu vou passar um corretivo aqui. Eu vou usar esse daqui, ó. Que é o único que eu tenho, na verdade. Esse corretivo aqui da Eudora Glam. Vou passar ele aqui, ó. Tudo aqui, vou espalhar e vou passar um pozinho, que eu tenho aqui também. Aos pouquinhos eu vou montando o meu kitzinho Eudora. Eu tenho que, na verdade, o kit Eudora, gente, é mais pra gravar pra vocês. Porque eu não ligo muito, assim, sabe? De ter as coisas da Eudora. Não ligo muito, não. Mas eu preciso ter material pra quando vocês me pedirem algum tipo de vídeo, eu já tenho o produto, né? Ó, coloquei o corretivo, que a minha cor é a Beige Escuro, tá? Da Eudora Glam. Inclusive, o pó também é nessa cor, tá bom? Quando eu for usar, você já sabe que o pó também é Beige Escuro, ó. Essa esponjinha é maravilhosa da Nina. Nossa, muito boa, muito boa. Eu amo, super macia. Ajuda a espalhar muito bem a base, a espumar, né? A base, o corretivo. Ela é ótima, a esponjinha é ótima. Compraria muito outra dela. Tô precisando, sinceramente, mais pra frente comprar. Porque eu uso bastante esponja, né? Aí ela vai rasgando, vai ficando feia. Ó, fiz isso. Vou passar um pó agora em todo o rosto, que é da Eudora Soul. Esse também é o Beige Escuro. Como eu não tenho ainda o pó pra passar aqui embaixo e na orelha, eu vou passar esse pó Beige Escuro da Eudora Soul em todo o rosto, tá? Ó. Dando umas batidinhas assim. Vou passar aqui também no olho. Ó. Pra selar. Pra poder selar essa base hidratante, né? Então eu preciso de um pó. Aí fica bem bonita a pele, ó. Tá vendo? Ela é uma base boa. Tá descoçando. Ela é uma base muito boa, gente. Não é uma base ruim, não. É que a minha pele é odiosa, né? Então eu tenho essa necessidade de depois ir com um pozinho pra selar. Mas ela é boa. Ela é uma base muito boa. De muita qualidade. Espelhei em tudo assim o pó. Olha como ficou bonita a pele. Ficou lindo. Esse pó da Eudora Soul, ele é muito bom. Ele é bem fininho, sabe? Eu adoro ele. Vou passar um lápis nude na linha d'água, também da Eudora Soul. É o único lápis que eu tenho da marca. Deixa eu conseguir passar aqui com vocês. Vou ficar pegando no espelho, ó. Tem umas meninas que me falaram que esse lápis não tem mais no catálogo, gente. Sério que não tem mais? As meninas falaram, eu não tô vendo esse lápis nude no catálogo. Como assim, Eudora? Volte com ele. Vocês tiraram? Volte. Porque é um lápis muito bom. Ele é muito cremosinho, sabe? É uma delícia esse lápis. Pronto. Vamos para os olhos. Como eu ainda não tenho a paletinha da Lina Secrets, eu vou usar um batom mate nos olhos. Vou usar esse daqui, ó. Eu achei a coisa mais linda. Tô na dúvida. Se eu passo esse, eu passo esse aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui é o Vinho da Meia Noite. Vinho da Meia Noite da linha Eudora Color Matte, tá? Aí eu vou pegar esse pincel aqui mais gordinho. Vou fazendo assim, ó. Pegando o produto aqui, ó. Porque dá certo também. Dá certo também, tá? Usar esses batons mate no olho. Dá muito certo. Ó. Vou fazer um aqui com vocês e o outro eu faço sozinha. É só pra dar uma esfumadão mesmo. Olha só como é que dá certo. Como é que fica bonito. E é seco, né? Porque é um batom mate. Ele fica bonito e fica sequinho. Eu gosto muito. Ó. Assim. Olha, desse jeito. Olha que lindo que fica. E na pálpebra eu vou usar essa paletinha aqui, ó. De iluminador da Dora Soul. Que eu não gosto dela como iluminador, não. É iluminador, não. Como blush. Ele é um blush, na verdade. Só que eu não gosto. Então, vou colocar um pouquinho dele na pálpebra aqui, ó. Só pra dar uma clareadinha aqui no meio, ó. Tá vendo? Como sombra ele fica lindo. É como blush, gente. Não aparece nada. Como sombra. Aqui, ó. Pra poder iluminar aqui em cima, ó. Também fica bem bonito. Mas como blush não presta, não. Não gosto. Isso aqui é um blush, na verdade. Então, eu uso ele como iluminadores. Sabe, ó. Pra iluminar bastante. Eu sei que iluminar aqui. Iluminar aqui o cantinho também, ó. Ilumina bem. Ó. Assim. Tá vendo? E aqui embaixo, só o comecinho aqui. Eu vou usar esse lápis preto da Eudora Glenn, ó. Vou fazer só um burrinho, sabe? Porque eu não quero nada forte, ó. Só um burrinho assim, ó. Aqui no começo. E vou esfumar. Ó. Só isso aqui. E vou pegar esse pincelzinho de esfumar aqui, ó. Vou botar no mesmo lápis que eu esfumei em cima, ó. E vou esfumar esse preto. Ó. Coloquei aqui um tanto. E vou esfumar esse preto aqui, ó. Junto com o batom. Tá vendo? Só pra dar um degradezinho. Esse lápis preto, gente, ele é muito cremoso, sabe? Ele esfuma muito bem. Ele é muito bom. Assim, tá vendo? Fica mais martado. Eu gosto mais. Ó o helicóptero. Ó vocês passando aqui em cima de casa de novo. Nem pra descer, pra tomar um café. Ó. Ó. Ficou assim. Eu vou tentar fazer com esse lápis também, arrumar minha sobrancelha. Pelo menos do meio pro final, sabe? Porque eu não tenho lápis, é... Nada de sobrancelha da Eudora. Então eu vou pegar aqui, ó. Com esse pincelzinho machucradinho, ó. Um tanto desse preto. E vou tentar arrumar minha sobrancelha com ele. Só preencher mais, sabe? Ó. Já que ele é cremosinho, eu acho que vai dar certo. Ixi, alguém chegou. A gente já preenchi. Só acho que ficou muito preto. Não tô acostumada, né? Ficou acostumada a passar castanho. Castanho escuro, olha. Ah, eu tô dando uma espumadinha aqui com esse pincel pra ver se ele ameniza um pouco. Se eu amenizar, vai ter que ficar assim mesmo. Luta. E aqui no começo. Mais ou menos. Depois eu arrumo ele. Vamos testar agora o nosso, é... Máscara de cílios. Olha só que tudo. Super up. Vamos abrir aqui. Vamos testar. A embalagem é muito linda também, ó. Tá vendo? Dourado com rosa. Bem encarnadina. Maravilhosa. Ai, que pincel maravilhoso, olha. Eu amo esses pincéis mais fininhos. Porque o meu cílios, ele é curto. E aí ele desagarra bem, sabe? Já é meio pincel. Vou começar aqui aplicando ali nos olhos. Aliás, nos cílios. Ui! Cheguei um pouco a luz aí pra vocês poderem ver melhor. Tô meio estourada a luz. Ó. Ai, eu gostei. Gostei. Mas... Eu não sei se é porque ele tá muito novo. Acho que ele é novo, né? Nem usei ainda. Primeira vez que eu uso aqui. Acho que ele fica velho. Ele ia ficar melhor. Sabe? Porque eu não sei. Eu não tô achando que ele... Tá curvando, sabe? Ó. Curva. Mas eu acho que quando ele estiver durinho, já... Aquela textura que a gente gosta de rir meu véio... Eu acho que ele vai ser melhor. Vou passar embaixo. Pra pegar embaixo, ele é maravilhoso, ó. Passar embaixo, tudo de bom. Deu uma borrada ali. Esperando secar pra poder passar um pontonete. Tá vendo? Aí embaixo ele foi top. Acho que é porque ele é novo, né? Ele fica meio molendo. Olha que bonito ficou esse olho, gente. Ficou bonito ele, né? Eu vou fazer o outro olho e já volto. Quando tu vai secando a cagadinha que eu fiz aqui, ó. Já volto. Pronto, amigas. Olha como é que ficou o olho. Aí eu amei, gente. Ficou lindo, né? Batom. Aquela paletinha que eu uso mais de sombra do que como blush. Essa daqui, ó. Da Adora Soul. E de blush eu vou usar esse batom aqui, ó. Da Velvet Matte. Eu dou a Glam. Eu vou usar ele como blush. Ele é uma cor mais alaranjadinha, sabe? Eu gosto dessa cor pra ficar como blush. Então eu vou passar ele aqui, ó. Viu, não? Que ele fica mais alaranjadinho. Mais cor de terra. Eu acho ele lindo. Também é bem seco. Também fica pinguento, sabe? Não fica nada. Ó. É a cor. Eu nem falei a cor, né? Terracota. Velvet Matte Terracota. Muito lindo ele é. Muito bonito como blush. Ó. Toma cuidado, né? Toma aquele sinelado. Eu fiz aqui agora, né? Pô, no pincel aqui de blush. Vou passar ele limpo aqui pra ver se ele dá uma amenizada. Porque eu passei muito. E de batom, pra gente finalizar essa make, testando produtinhos da Nina Secrets, vou usar esse lindão aqui, ó, que é o Matte Cabernet. Lindo, lindo, lindo. Olha, vai combinar com a nossa sombra. Vou passar ele. Ó. Vou passar um pouquinho desse iluminador aqui também, ó. Um pouquinho aqui. Ó. Tá vendo? Que ele, como iluminador, ele dá super certo. Mas, como blush, não deu certo em mim, não. Muito claro pra mim. Ó. Como iluminador, ele dá muito certo. Fica lindo. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Ele é bem suave, como iluminador. Ficou bonito, migas? E agora, por último, eu vou borrifar de novo a nossa bruma, né? Até a gente tem que usar, né, amiga? Pra fazer uma borrifada. É muito gostoso, gente. Nossa. É aquele tipo de produto que vicia, sabe? Nossa, é uma delícia. E a pele fica bonita, sabe? Com ela. A pele fica muito bonita, sabe? O que caiu ali, gente? A pele fica muito linda com ela. Muito lindo. Eu amei. Vocês gostaram da maquiagem? Hoje a gente testou alguns produtinhos da linha Nina Secrets. Testamos aí o bruma. Antes e depois da make. Amei. Aprovadíssimo. Muito gostoso. A base já tinha testado, né? Com vocês. Tem vídeo aqui no canal. Testamos também a máscara de cílios. Eu gostei bastante dela. Acho que ela vai ficar naquele pontinho que a gente gosta, sabe? Que vai ficar mais durinha. Ela vai ser perfeita. Porque eu adoro esses pincéis mais fininhos pra poder agarrar bem o meu cílios. Então eu amei a máscara dela. E a espontinha que eu usei com vocês aqui. Amei tudo. Tô amando testar produtinhos da Eudora. Só queria ter mais dinheiro pra comprar mais demais. Porque o negócio é caro. Deixe o like do amor. Se vocês gostaram da make. Se inscreve no canal, tá bom, minha amiga? Coloca aqui embaixo também sugestões de vídeos da Eudora que vocês querem ver por aqui. Encomenda com produtinhos de cabelo da linha Siage. Então eu vou estar trazendo pra vocês. Resenha minha opinião aqui também, tá bom? Vai no meu Instagram. Vou postar uma fotinha dessa make por lá dos produtinhos. E pronto. Um beijo no coração da minha vida. Obrigada por tudo. Ótima semana pra nós. Deus abençoe. E a gente se encontra amanhã. Se vemos aqui novamente. Beijão e até lá. Tchau. 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 Tchau.